Nós acompanhamos ainda todas as informações sobre esse desabamento em São Paulo e agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Fandoli. Vamos lá. A desconfiança política e seus impactos na qualidade da democracia é o mais recente trabalho de importante pesquisa sobre a democracia, a confiança das pessoas nas instituições democráticas. E nós hoje recebemos o autor desse livro, o cientista político José Álvaro Moisés, que é professor do Departamento de Ciência Política da USP. Eu recebi seu trabalho, já comecei a ler um denso trabalho, A Desconfiança Política, está aqui esse trabalho. E eu quero começar exatamente sobre essa questão da confiança que as pessoas têm na democracia. Para ter confiança na democracia, o que é preciso? Que as pessoas confiem nas instituições, nos políticos ou que o governo atenda às necessidades da população? Maria Lídia, o ponto mais importante é a confiança nas instituições permanentes, que pela sua natureza, pela sua função, abrem a possibilidade de que os cidadãos comuns possam colocar as suas aspirações, os seus desejos, as coisas que de alguma maneira diz respeito à sua vida diária, possam colocar no sistema político para ser devidamente recebido, aplicado e ter soluções. Quando as instituições funcionam bem, quando elas cumprem aquilo para o qual elas foram criadas, a sua função primordial, têm confiança. Quando isso não ocorre, ao longo do tempo, a percepção das pessoas é que as instituições falham, são ineficazes, envolve corrupção, tratam mal os cidadãos no seu atendimento, não corresponde, gera-se um quadro de desconfiança, que num primeiro momento é uma desconfiança com as instituições, mas num segundo momento pode se desdobrar numa confiança com o regime democrático, com a democracia. E aí é uma coisa grave. É que, aliás, é muito frequente ouvir, era melhor, quando vem um índice de violência, por exemplo, é, no tempo da ditadura era melhor. Quer dizer, é interessante que as pessoas falam, ou quando vem notícias de roubalheira do dinheiro público, esses grandes escândalos, é muito frequente as pessoas entenderem, pensarem ilusoriamente que na época da ditadura não tinha nada, né? Não havia liberdade, não se denunciava, não se publicava, mas a gente ouve isso, quer dizer, há um comprometimento, sim, muito evidente para a democracia. Mas agora, o padrão de funcionamento das instituições, assim, uma reflexão, o Congresso Nacional, a Presidente da República monta uma base parlamentar, onde ela tem a maioria e ali existe aquela relação que é um compadrio. A mesma coisa, digamos, o Supremo Tribunal Federal, como entender e aceitar que todos que estão lá verdadeiramente têm autonomia e são independentes, quando quem indica os ministros do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando do Judiciário, né? É o Presidente da República. Então, é muito fácil, nesse padrão de funcionamento, ter desconfiança, não é, professor? Veja, são duas situações diferentes, né? No caso do Congresso Nacional, o elemento mais forte é que a ligação dos representantes e da instituição com os eleitores é tênue, né? Ela poderia ser mais forte, ela poderia ser mais robusta. Isso, em grande parte, depende do papel que os partidos realizem. Como os representantes mantêm esse contato com aqueles que os elegeram. De tal modo que as pessoas sintam que representantes, de fato, captam o que elas estão sentindo e levam para o sistema político. Então, no caso do Congresso, que tem essa relação direta com o eleitor, depende muito do desempenho. Depende de como o Congresso trate os temas que são de preferência dos eleitores. Uma boa parte das pesquisas mostram que os grandes temas que chamam a atenção dos eleitores brasileiros são, às vezes mudam um pouco a ordem, mas é segurança, saúde, educação, muitas vezes corrupção. E o destrato, o descuido da instituição com esses temas, não ter procedimentos, não ter aprovação de leis, não ter políticas públicas específicas, dinheiro devidamente adequado para isso, leva à desconfiança. O caso da justiça é um pouco diferente, podemos falar disso na sequência. Eu até nem me deteria para falar da questão da confiança da justiça, mas da desconfiança. Desconfiança que pode afetar a qualidade, pode afetar, ter um impacto na qualidade da democracia, mas a desconfiança é em si mesma um bem ou um mal, professor? Veja, um grau pequeno de desconfiança, num certo sentido, é um ponto positivo, porque significa que as pessoas são críticas. Mas quando você tem muita desconfiança, por um período muito largo de tempo, às vezes décadas em relação a algumas das instituições, leva a que as pessoas passem a não acreditar mais que a instituição tem aquela função. Veja, um dos resultados dessa pesquisa que nós fizemos na Universidade de São Paulo, é que para mais aproximadamente um terço dos entrevistados e, portanto, representantes da população brasileira, um terço acredita que a democracia brasileira pode funcionar sem partidos políticos, pode funcionar sem o Congresso Nacional. Quer dizer, a desconfiança gera esse sentimento e, com isso, algumas das instituições, que deveriam ser instituições de intermediação, perdem a sua eficácia. Uma questão importante que poderia ser levantada, o que gera a desconfiança? Um dos fatores mais importantes que gera a desconfiança é a percepção de que o país está imerso na corrupção, em seus diferentes níveis. Quando as pessoas sentem isso, têm essa visão, tendem a ter desconfiança. Até as análises estatísticas mostram isso. Agora, professor, só para encerrar, para encerrar rapidamente, eu vi hoje que, no Festival do Cinema de Veneza, vai ser exibido o filme de 1963, As Mãos sobre a Cidade, e um filme que trata exatamente da questão da corrupção na política, quando dois políticos, conversando, eles falam que, em política, o imoral é perder o poder. E aí, a reflexão para encerrar. Em política, a ética é diferente? De forma alguma, não pode ser diferente. A ética tem que ser, tem que presidir o comportamento das pessoas, porque os políticos estão a serviço da sociedade. A ética está ligada a isto, ao servir, e não se servir dos recursos, do poder, da possibilidade de prestígio, de subir na vida. Quer dizer, essa inversão foi ocorrendo em alguns países, inclusive na democracia brasileira. Não são todos os políticos, não são todos os partidos, mas esse quadro é muito forte. E, num certo sentido, os eleitores brasileiros precisam prestar atenção para não eleger mais políticos envolvidos em corrupção. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, professor. Obrigado.